Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Muito bom, rapaziada. Seguindo aqui o nosso papo, a nossa pauta, vamos falar dele. Rafinha! Rafinha cada vez mais distante do Flamengo. Dá pra tratar a negociação como definitivamente encerrada, João? Definitivamente eu acho forte, mas todo mundo teve uma desistência oficial. Percentualmente ainda não chegou aos 100. Pô, Rafa! É complicado porque os dois lados falaram que não tem negócio. Mas e aí? O Bruno Henrique e o Flamengo também não. A gente não pode, jornalista, a gente aprende que palavras de dirigente no futebol, a gente não pode levar o pé da letra. A gente tem continuação dando, mas momentâneo o Flamengo desistiu oficialmente da contratação do Rafinha. O Rafinha também falou isso tudo, até brincou que o Rafinha marcou um pronunciamento pra falar que vai se pronunciar. E... Assim, cara, eu fico chateado por um lado, porque eu queria o Rafinha de volta no Flamengo. Mas eu entendo o lado do Flamengo. O que me lembra também daquela situação do Wagner Love. Não sei se vocês lembram. Que o Flamengo devolveu o Wagner Love. Falou, não vou fazer loucura. O Flamengo sabe que nesse momento não é hora de fazer loucura. E, segundo o jornalista Vendê Casagrande, eu vou buscar aqui, o Rafinha custaria 4 milhões ao Flamengo, até dezembro. 4 milhões de reais. E as luvas seriam pagas apenas em 2022. O Rafinha, no seu pronunciamento, disse que não tem nada a ver com valores, que não tem essa de que... Ah, a gente vai ter que pagar, fazer mundo de fundo. O Rafinha disse que não. O Flamengo usa isso como um dos fatores que não deu pra fechar. É aquilo. Vai ficar aquela guerra de bastidor. E, no momento, a negociação não vai acontecer. Só que é aquilo. Daqui a uma semana e meia, não chegou nada pelo Rafinha. Ah, eu vou aceitar vir pra um valor muito menor. Ah, mas você falou que já tinha sido descartado. No momento, sim. Mas 100%, Rafa. Eu acho que nunca dá pra gente utilizar. Só que o Rafinha vai começar a ouvir outros clubes. Teve a situação do Grêmio. O próprio Grêmio também não conseguiu. E, assim... Segundo essa informação, acho que 4 milhões... Não sei, né? A gente não pode analisar. Ah, o Rafinha custa 4 milhões. Mas quanto não vai custar o Arrascaeta? Quanto não vai custar o Everton Ribeiro? O Bruno Henrique? É aquilo. É igual assim... Ah, vou pegar o Uber aqui. É só 15 reais. Quando tu vai ver no fim do mês a fatura, são 300 corridas de 15 reais. Que aí fica complicado, né, Rafinha? Fica complicado. O Flamengo soltou uma nota falando sobre a relação com o Rafinha. E o Rafinha também abriu o jogo, Túlio. Ele falou que a questão financeira não foi o motivo. Vou abrir aspas aqui para o ex-camisa 13 do Flamengo. Ele falou... Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os torcedores do Flamengo pelo carinho e respeito comigo durante todo esse tempo. Inclusive nesses dias envolvendo a negociação para a minha volta. Vocês estão no meu coração e da minha família para sempre. E aí ele ainda emendou que a questão financeira não foi o que pegou, mas o que teria pego, né? Essa é uma questão que fica. Ele continua. Eu sei muito bem quais foram os motivos para eu não ter acontecido. E ontem fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro, a questão financeira não foi o motivo. Segunda-feira eu irei me pronunciar. E fica aqui o meu agradecimento ao clube, diretores, departamento do futebol. Os anos passam, os jogadores passam, os dirigentes passam. Mas fica o Flamengo. Saudações rubro-negras. O que você achou aí dessa fala do Rafinha? Falando que vai falar mais na segunda. Eu achei bizarro isso aí, mas tudo bem. Primeiro tem um bastidor, né? É bizarro. É bizarro. Não, ele fala aqui. Ah, eu estou aqui me pronunciando. Dizendo que eu vou me pronunciar. Chega e dá um papo. Abre uma live no Instagram. Todo mundo vai repercutir mesmo. Então, assim, já chega ali e manda bala. Tem um bastidor nisso aí. Ontem saiu até matéria sobre isso. De que quando o Marcos Braz chegou no Maracanã ontem, ele já foi comunicado lá de que o Flamengo não aceitaria, não iria assinar o contrato do jeito que estava lá o negócio que foi proposto, que o Rafinha disse que aceitou, não sei o que e tal. Quando acabou o jogo, o Marcos Braz junto com o Bruno Espílio, que é o diretor executivo de futebol, foram para a casa do Rafinha. Aí, tanto que ele fala, ontem eu fiquei sabendo de mais coisas, né? Que ele fala que não foi financeiro e tal. E nessa mesma matéria, que é do GE, diz que o motivo seria político. Sendo que o motivo ser político e não ser financeiro é muito abrangente. Seria político por quê? Onde está esse problema político? Porque eu fiquei pensando sobre isso. A gente sabe que o Marcos Braz tem diversos problemas lá na direção, com outras pessoas que fazem parte da gestão do Flamengo. Mas não faz sentido hoje você ter briga, primeiro por quê? O próprio Marcos Braz, que foi por que rolava a ciúmeira com o Marcos Braz? Porque ele virou um possível candidato. O cara começou a surfar, tanto que ele se elegeu a vereador surfando na onda do que ele fez no futebol do Flamengo. E virou um nome como uma possibilidade. Sendo que ele já declarou que se o Landim viesse candidato, ele iria apoiar o Landim. Isso já aconteceu. O Landim é o candidato e ele, teoricamente, vai apoiar. Por que essa queda de braço, então, continuaria se não fosse um problema, o Rafinha não fechar por um problema financeiro? Quem ganha com isso? Será que essas pessoas não estão pensando no Flamengo? Ah, vai enfraquecer o Marcos Braz se não fechar com o Rafinha? Tipo, até onde? E o Rafinha deixa isso claro, que ele fala assim, um abraço aqui para alguns diretores. Ele está insatisfeito com pessoas que fazem parte da gestão. Eu até conversando hoje com a Letícia, eu falei assim, Letícia, se o problema for político mesmo, for uma divergência política, esquece. Não vai fechar. Não vai. Se for financeiro, você pode mudar. Você vai lá, o cara abre mão. Eu acho que o Rafinha ou tinha que abrir mão das luvas ou então não diminuir, porque, segundo foi noticiado, o Flamengo pagou as luvas ao Rafinha por dois anos de contrato. Ou seja, o Flamengo não abateu quando ele saiu antes. Foi lá e, ó, Rafinha tinha um ano e pouquinho no Flamengo. Ele chegou no meio de 2019, ele completou um ano em 2020 e saiu em setembro. Então, assim, o Flamengo ainda foi generoso, foi lá, pô, toma aqui o dinheiro. Por que que o Rafinha também não poderia abrir mão, talvez, dessas luvas, né, ou diminuir? Porque, assim, até encerrando essa análise que eu estou fazendo, foi o que eu falei para a Letícia. Eu falei, Letícia, vamos supor que o Rafinha chega e fala assim, olha, Marcos Braz e Bruno Spindel, eu estou abrindo mão das luvas. E aí o Marcos Braz e o Bruno Spindel levem isso para o Landim. A gente sabe que isso vai ser noticiado. Ficaria impossível, mesmo que tenha uma divergência política, de você falar assim, pô, o Rafinha só vai custar o salário dele e você não fechar, né? Agora, o que que seria também a questão financeira? Quanto que é caro, quem mensura tudo isso? Entendeu? É tudo muito perdido. Eu acho que quando o Rafinha vazou aquela situação de, ah, fechei aqui com o Flamengo, até coloquei isso ontem no Twitter. Fechado para mim, aceitou proposta, com contrato assinado. Então ele jogou para a galera ali na minha opinião. E aí eu vou olhar para o Flamengo. Cartãozinho do Nação, segurando para tirar foto aqui. É, entendeu? Então assim, jogou para a galera, para a galera fazer a pressão mesmo. Se for problema político, eu questiono. Se for problema político, o Rafinha está sendo ignorado, está sendo negado. Em benefício de quem? Do Flamengo não é. Se o problema não é financeiro. Se for financeiro, eu vou ficar do lado do clube. Então são várias questões que a gente tem que analisar. Não estou analisando aqui mais o comportamento que ele teve antes, porque a partir do momento que tanta direção e boa parte da torcida, eu me incluo também, considerou trazer o Rafinha de volta, perdoa o que ele fez, irmão. Esquece o que ele fez. A gente pode discutir, sim, a parte financeira de um acordo que o Flamengo foi além. Ele não cumpriu a parte dele e mesmo assim o clube foi lá e falou, não, está aqui todo o dinheiro e agora ele estaria novamente cobrando esse valor ao Flamengo. Aí é uma situação diferente. Mas, assim, se é um problema político, só quem está perdendo com isso é o Flamengo. A grande verdade é essa. O Rafinha vai seguir a vida dele, vai pôr outro clube. Não sei se ele vai ganhar, vai perder. Se ele vai jogar bem, se ele vai jogar mal, também pouco vai me interessar isso. Não vou acompanhar o Rafinha como eu acompanhei ele no Flamengo. E vida que segue, né, cara? Mas quem perde, se foi mesmo político, o motivo não foi financeiro, quem perde é a instituição, o clube de regatas do Flamengo. Muito bem. A Maria Angélica fala, fora que ele é empresário do Pereba, deveria levar para um outro clube. Não entendi a manifestação do Maria, mas o Vinícius Soares, ele comenta o seguinte, é mais fácil acreditar na diretoria, visto que o clube perdeu patrocínios, não atingiu todas as metas, sofreu com o público e tem que arrecadar até julho. Parece ser evidências contra meras palavras. Vamos aguardar aí essa situação. Eu posso só fazer um contraponto nesse comentário? É que o seguinte, a gente fala muito disso, a gente pondera essa situação financeira, mas teve uma situação que está desagradando, inclusive, os bastidores, porque não há cobrança também em que poderia ajudar a minimizar essas perdas, que é justamente o marketing do Flamengo. E não tem. E vai lembrar que o Flamengo abriu mão da grana da Globo ano passado, preferiu fechar por um contrato inferior. Beleza, o Flamengo com o contrato atual tem exposição de mais espaço, mas será que diante da necessidade que a gente tem hoje, do que a gente está vivendo, não seria melhor fechar por um valor maior com a Globo e deixar isso por um futuro mais próximo? Então, assim, a gente tem que olhar isso. Esse assunto do Rafinha vai para outros meios. Ele vai para o meio político, ele vai para o meio financeiro, ele vai para o meio de marketing também. Tudo está interligado, mas não pode. Realmente, eu não vi, eu vi a entrevista lá do que o Tosh deu, eu não vi ele falando lá que o Marx está deixando a desejar, não consegue os patrocínios. Isso tudo faz falta. A questão do público, gente, enquanto não tiver aí, vamos botar 60, 70% da população vacinada, esquece público e estádio. Pois é. Aqui, João, a Maria Angélica falou, nem vou assistir ou ler o pronunciamento do Rafinha. Gente, quando mais precisamos dele, ele vazou. Bancou a contratação do Domi, e depois saiu fora, agora quer voltar? Já temos outra pessoa em seu lugar. A gente não comentou aí da partida exuberante, usando o termo que o Túlio gosta, do Mateuzinho. Rafa, espera aí, espera aí. Exuberante para você. Você quer que haja uma exceção para a gente falar do Mateuzinho exuberante? É preciso. O Mateuzinho merece, o Mateuzinho merece. Exuberante. Petal exuberante. Como é que é que o rei Kraus fala? Não cruza, faz amor, né? Faz amor, faz amor. Mateuzinho é desses. O Cláudio Cruz, que elogiou aqui o nosso trabalho, obrigado. Ele está comentando sobre o Rafinha. Rafinha quis sair do Flamengo, e agora as portas se fecharam para ele no Flamengo. Achei que foi bom. Fora Rafinha mesmo. Agora, feitiço voltou contra o feiticeiro. Está vendo, senhor Rafinha, no que que dá? Pular do barco? Está aí. Estou com o Cláudio Cruz nessa. Apesar, é claro, de que eu torci bastante pela negociação ter um desfecho feliz. Tecnicamente, é indiscutível que ele está acima do Isla, do próprio Mateuzinho, que é jovem e tal. Tem muito a crescer, mas o Rafinha está em outro patamar. O José Carlos da Silva fala, eu acho que o Flamengo está bem de lateral, vamos que vamos. Eu acho que é isso, né? Visto o momento, né, JP? Colocar mais 600 mil, logo próximo a isso, na folha salarial, nos vencimentos, é algo muito significativo, visto que a gente tem dois laterais de bom nível. Eu não sei se é mais um momento, talvez o barco, o bonde do Rafinha já tenha passado, né? E agora vai ficar apenas na memória, 2019, e acabou. É, cara, eu acho que tem que ficar na memória. Eu acho que, assim, o Rafa, no momento que ele saiu porque ele quis, como todo mundo falou, ele pegou luvas quando ele veio, ele pegou luvas na Grécia, e se não foi a parte financeira, a gente também não... Eu acho que a gente tem que esperar essa situação toda do Rafinha, mas é aquilo, ah, eu amo o Flamengo, eu só falo para o Flamengo, é melhor não falar nada, é igual o Coejar que falou aqui, pô, eu... Não, e ele falou a mesma coisa, que dinheiro não era problema, isso, uma ou duas semanas antes de ser do Flamengo, dinheiro não era problema, se fosse dinheiro ele ficava na Europa, duas semanas depois ele estava fechando com o Olimpiá, desculpa te interromper, entra naquilo de, pô, não fala se você não vai cumprir, porque o Coejar falou, ah, eu assinaria um contrato vitalício, foi embora. O Guerreiro tem aquela frase histórica, que no Brasil só jogaria no Corinthians, ou seja, o Flamengo é da Argentina e o Inter é do Uruguai agora, só pode, mas, ah, cara, eu gosto... O Guerreiro é pior, né, que ele falou isso, um mês depois ele fechou com o Flamengo. Sim, então, para a gente pegar aqui, não só casos do Flamengo, falando de no geral, mas, eu acho que a partir do Mateusinho ontem, me deu uma boa sensação, assim, ele joga, ofensivamente ele é muito bom, defensivamente foi bem, tudo bem, ah, é o Rezende, mas é a hora que ele tem para jogar, e o cara só vai ganhar rodagem jogando. Então, até a gente tem o Isla, que eu acho que não é um lateral ruim, não é do mesmo nível do Rafinha, mas também não vejo como lateral ruim. e... Obrigado.